Tá fraco isso aí, hein? Eu quero ver a galera lá da área de mídias digitais falar o. Será que eles falam ou não? Oi? Social mídia lá. Então tapa os ouvidos aqui, galera. Tapa os ouvidos aí. Aê, galera! Boa noite, Campos Podem! O Mário já tá morto e cansado, pessoal. Bem, então sem mais delongas, nós vamos dar início à palestra aqui, tá certo? A gente tem dois palestrantes espetaculares nesse momento. Nós vamos falar aqui de educação, nós vamos falar de superação, vamos falar de como ser um nerd de verdade, tá certo? Nós vamos falar de como você poder expandir a sua mensagem pro mundo inteiro. Os nossos dois palestrantes, tá certo? A gente tem aqui o Alex Belos, tá certo? Alex, fala um oizinho pra gente aqui. O Alex é escritor, né? Ele é inglês, mas ele fala português muito bem. E ele é escritor e escreveu vários livros sobre futebol, né? Ele fez a biografia do Pelé, tá certo? E aí você pode imaginar que no Brasil, né? O que vocês acham que vem de mais? Futebol ou matemática? E aí, o que vocês acham? Futebol, playboy. Não, mas ele não escreveu o livro da playboy, cara. Ele só escreveu futebol e matemática. Então, assim, o Alex escreveu livros de futebol, escreveu livros de matemática, e aí ele percebeu o seguinte, que os livros de matemática deles foram traduzidos pra mais de 20 países, 20 línguas, foram vendidos no mundo inteiro, se tornou, fez parte da lista dos mais vendidos, né? Aqui no Brasil, tá certo? Então, ele vendeu muito mais livros de matemática do que livros de futebol. E ele vai mostrar pra gente por que isso é importante aqui no Brasil, tá certo? Agora, eu acho que o nosso outro palestrante, o Ricardo, tá certo? Eu acho que eu não tenho como descrever o Ricardo, tá certo? É um exemplo de superação, né? É um exemplo de alegria, e eu acho que melhor pra gente apresentar ele é a gente assistir um vídeo, tá certo? Mas antes, não, eu não toco o vídeo ainda não, mas antes de tocar o vídeo, eu queria só dizer que o Mário Tez tá aqui, ele vai coordenar a discussão, tá certo? Mas vamos tocar o vídeo aqui pra gente ver quem é o Ricardo. Essa semana, a conquista de um jovem cearense pobre chamou a atenção de todo o país. O nome dele é Ricardo, filho de lavradores e portador de uma doença séria e rara que deu uma lição pra todos nós. E que lição! Ganhou a Olimpíada Nacional de Matemática. É na zona rural dessa cidade, do interior do Ceará, que mora o estudante medalha de ouro em matemática. Várzea Alegre fica a 447 quilômetros de Fortaleza. O Ricardo Oliveira da Silva não é só um campeão dos números, é um vencedor na vida. Ricardo nasceu com uma doença neurológica que atrofia a medula espinhal e causa fraqueza nos músculos. É filho de agricultores que plantam arroz, milho e feijão para comer. A família recebe um salário mínimo por mês da aposentadoria de Ricardo e 76 reais que vem de programas sociais do governo. Na infância, a deficiência impediu que ele fosse à escola, mas o menino não perdeu a vontade de estudar. Foi alfabetizado em casa pela mãe. Ensinaram português e matemática, história e ciência. Com a ajuda do irmão mais novo, ele foi além da leitura e das operações básicas da matemática. Ela me fascina. Os problemas que eu mais gosto são os mais difíceis. A gente sempre estudava junto, às vezes ele me ensinava alguma coisa, eu ensinava alguma coisa a ele que eu sabia. E a gente ia trocando conhecimento direto. Só aos 17 anos, Ricardo conseguiu se matricular na escola. Fez um teste e ficou na quinta série. Mas só tem uma aula por semana, quando o professor vem à casa dele. Ele estuda sempre à frente. Quando eu chego aqui, ele já está preparado, já tem visto o conteúdo, então a gente só tem que dar uma pequena explanação, porque ele já tem estudado na frente. Da porta de casa para fora, a vida do Ricardo se torna bem mais difícil. Se nas grandes cidades os obstáculos estão nas construções, nem sempre planejadas para deficientes físicos, aqui na zona rural onde ele mora, o problema é a total falta de infraestrutura. A única estrada é de barro e cheia de buracos. Por ela, cadeira de rodas não passa. O jeito foi seu Joaquim improvisar um carrinho de mão para transportar o filho. O transporte é uma bicicleta, aí não dá. A cadeira de rodas dele não consegue passar aqui. E tem que ser no carrinho de mão. Se o destino for à escola para fazer provas, Ricardo é carregado por um quilômetro. Balança muito, é um pouco desconfortável. Mesmo assim você vai? Sim, eu vou. É o único jeito. É o único jeito. Foi assim que ele conseguiu participar duas vezes da Olimpíada Nacional de Matemática e trazer duas medalhas de ouro. A última foi entregue na terça-feira no Rio de Janeiro. Ricardo sonha em ajudar o país com seus conhecimentos. E dizer, hoje é o Brasil que está me ajudando. Mas pode ser que amanhã eu esteja ajudando o Brasil. O momento mais emocionante lá foi quando todas as pessoas que estavam assistindo me aplaudiam de pé. Foi uma emoção tão grande que não deu para sentir nada. Só a mesma vontade de chorar. O jovem do sertão acumula medalhas e certificados. Além da matemática, ele também foi ouro nas Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica. Por causa do bom desempenho nos estudos, Ricardo já tem computador em casa, que vai ajudar no sonho dele de terminar uma faculdade. Falta agora chegar internet à zona rural de Vazia Alegre. Mas para quem esperou 17 anos para ir à escola, o tempo parece não ser problema. Começar sempre devagar. E isso para nos obstáculos um por um, para poder chegar longe. Bem, pessoal, sem mais delongas. Eu estava conversando com o Ricardo antes e ele me disse o seguinte. Eu sou um nerd de sucesso. Então, é isso que nós todos gostaríamos de ser, um nerd de sucesso. Portanto, Ricardo, por favor, a palavra é sua. Olá, boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um sonho meu, um sonho nerd participar da Campus Party. Bem, hoje eu não vou falar sobre matemática, não. Vou falar sobre superação. Vou deixar a parte de matemática com o meu amigo Alex. Bem, como... Aí no vídeo falou... Contou parte da... Esse vídeo aí já contou parte da minha história. Bem, aqui eu só vou simplesmente complementar. Minha mãe me ensinou a reescrever as quatro operações básicas. E isso aí, para mim, foi o suficiente para começar a desenvolver meus conhecimentos. Eu sou um autodidata. Como foi dito lá, eu só pude ser matriculado aos 17 anos. E somente aos 19, frequentei a aula. Mas durante esse período, eu conquistei, até hoje, quatro medalhas de ouro e uma de prata. E dentro de poucos dias, deve ser o resultado da Olimpíada referente ao ano passado. Mas eu vou explicar um pouco sobre essa Olimpíada de Matemática. Bem, ela se chama OBMEP. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Pode não parecer, mas ela é muito concorrida. Ela, sem dúvidas, é a maior Olimpíada do mundo. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A primeira Olimpíada, eu não tive a oportunidade de participar, mas ela chegou a uns 10 milhões de concorrentes. Logo na primeira. Na segunda, eu já pude participar e conquistei a minha primeira medalha de ouro, competindo com uns 14 milhões. Pouca gente, né? Não aumentou muito, só aumentou uns 4 milhões. E eu consegui 4 medalhas consecutivas de ouro. Concorrendo com 14, 17, 18 e 19 milhões, respectivamente. Aí, também já conquistei uma prata. Mas, são primeiros, 300 melhores do Brasil. Agora, vamos analisar um pouco esse número. 18 milhões. Aí, eu pergunto. É possível imaginar esse número? A resposta é não. Mas, dá para, pelo menos, a gente ter uma pequena noção sobre ele. Vou citar aqui um exemplo. Vamos supor que algum de vocês fosse contar, esses alunos. Contasse exatamente um por segundo. Quanto tempo levaria? Em um minuto, contaria 60. Em uma hora, 3.600. E, em 24 horas, contaria próximo de 100 mil. Não é exatamente 100 mil, mas próximo. Então, 18 milhões, demoraria 180 dias. Que corresponde a 6 meses. É um número, assim, muito expressivo mesmo. Difícil de imaginar. Aí, vamos supor que, como não dá para contar 24 horas por dia, vamos supor que fosse uma profissão contar concorrentes. Em 8 horas por dia, você demoraria aproximadamente um ano e meio. E, se a gente dificultar a situação, vamos supor que, em vez de contar, você fosse fazer um cadastro que levasse um minuto. Então, você gastaria um tempo 60 vezes maior. Imagine, um ano e meio multiplicado por 60. Demoraria 90 anos. Uma vida inteira para contar. Esse é um número impressionante mesmo. Aí, quando eu digo, é possível imaginar 18 milhões? A resposta é clara. Não. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas essa aqui parece que é a única palestra em português no palco principal da Campus Party. Culpa de quem, hein? Imaginem só, todos os palestrantes daqui sabem inglês. Menos um. Adivinha quem? Pois é, eu sou o culpado. Bem, com esse exemplo aí, com esse vídeo, que conta a minha história, isso prova que as dificuldades que todos temos, não nos impedem de alcançar nosso objetivo. Todos nós temos dificuldades, temos dificuldades diferentes. Todos nós temos talentos, talentos diferentes. Todos nós temos opiniões, muitas vezes diferentes. E pensamos de maneira diferente. Mas, somos todos iguais. A única coisa que é capaz de impedir a gente de se subir na vida, somos nós mesmos. Pode não perceber, mas nós é quem impomos os nossos limites. Nós é quem limitamos nós mesmos. Ninguém aqui é capaz de impedir alguém de seguir o seu sonho. E, como eu costumo falar em palestras, foi aí, eu sempre digo, assim, em palestras nas escolas, que o impossível não existe. O que existe, são os nossos olhos, que nem sempre são capazes de enxergar através dele. Muito obrigado. Obrigado. É um sonho meu aqui, participar da Campus Pag. E hoje eu consegui realizá-lo. Ricardo, eu acho que eu falo isso por todos os campuseiros que estão aqui. É um prazer nosso ter você aqui com a gente. Está certo? E agora eu vou passar a palavra, então, aqui para o Alex Belos. E ele vai falar aqui um pouco para a gente sobre matemática. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra, então, aqui para o Alex Belos. Olá, 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 campus party. Sim, você pode me ouvir. Então, meu nome é Alex, sou eu, sou eu. Sou inglês, mas eu falo português, porque durante cinco anos eu morei no Rio de Janeiro, então eu tenho que pedir desculpas para meu sotaque carioca e para as muitas faltas de concordância, etc. O que eu vou falar? Agora, eu antigamente, eu me formei em matemática e sempre amei muito a matemática, mas quando eu fui trabalhar, eu virei jornalista. E virei jornalista, trabalhei para The Guardian, que é um dos grandes jornais lá da Europa, em Londres, e vim para o Brasil para ser o correspondente na América do Sul. Mas sempre estava querendo voltar a fazer alguma coisa como é a matemática, mas não sabia o quê. E quando terminou o período de eu estar na América Latina, eu estava sem saber o que fazer. Então eu pensei, por que eu não vou usar a minha experiência jornalística para escrever sobre matemática? Porque a matemática e os números, na escola, ninguém gosta. Todo mundo gosta das outras coisas. Mas eu pensei, eu posso usar a minha experiência em escrever, de fazer uma letra de amor, uma carta de amor para os números em matemática. Então, o que eu fiz? Eu passei um ano, mais ou menos, percorrendo o mundo, entrevistando pessoas que têm vidas ligadas à matemática e números. E depois fiz esse livro. Então, realmente, quando eu falo do país dos números, não é só o mundo abstrato dos números. É o mundo real. E eu quero, hoje, falar um pouquinho de algumas das minhas viagens. Porque eu fui para os Estados Unidos, me fui para a Índia, fui para a Alemanha, fui para a França, fui para o Japão. Mas, como começar a falar sobre números? Só tem um ponto de começar, que é o número um. Um. O que eu quero fazer agora é o mais famoso experimento de cognição numérica. que é a ciência da psicologia, de por que a gente tem números, o que é um número mesmo. E esse teste bota um ponto numa tela e a pessoa tem que dizer quantos pontos tem. Então, isso é muito fácil. Eu faço isso e você diz um. Imediato. É dois. Imediato. Três. Quatro. Vinte e sete. A ideia é que os primeiros números a gente vê imediato, mas daqui a pouco a gente fica mais lento e mais lento. Uma coisa interessante acontece entre três e quatro. Porque três a gente vê imediato, mas quatro a gente tem que contar. Normalmente, quando está no laboratório, a gente mede o tempinho de responder e sempre entre três e quatro tem um pedaço grande. E depois com cinco, mais esse pedaço. E aí vai ter quando vinte e sete ou trinta. O que mais? Por que isso é interessante? Três é o número maior que a gente dá para entender sem contar. Isso, culturalmente, é muito importante. É muito interessante. Por exemplo, aqui, três línguas. Primeiro é China, contemporânea. Na China, hoje em dia, os carácteres para um, dois, três e quatro. Na Índia, umas mil e quinhentos anos atrás. E na Roma antiga. Sempre um, dois e três, pode ser um, dois e três traços. Porque a gente vê imediatamente. Nunca vai confundir um com dois ou dois com três. Mas três com quatro a gente confunde. Então, não é um bom símbolo, não é um bom algarismo. Então, culturalmente, também, isso é porque tem ouro, prata e bronze. E não tem nada por quatro. E para três, três esse número é o número maior que a gente dá para entender sem poder contar. Vamos voltar para a Índia agora. Então, mil e quinhentos anos atrás, na Índia, esses eram os algarismos para um, dois, três, quatro. Imagina escrevendo esses números sem tirar o lápis do papel. Seria assim. E isso é a origem dos algarismos que nós temos hoje. Se diz, na Inglaterra, são os algarismos árabes. Mas não são árabes. São indianos. Veio da Índia, pelas Arábias, para a Europa. Mas é por isso que a gente chama de algarismos árabes, mas não são. Agora, por que que nós usamos algarismos que foram inventados na Índia mil e quinhentos anos atrás? Por quê? Não foi por causa de um, dois, três, quatro. Foi por causa do número, talvez, mais importante, que é o zero. Porque a Índia foi onde o zero foi inventado. Tem uma piada, tipo, o que que a Índia deu para o mundo? Absolutamente zero. Mas zero é muita coisa. Porque o zero facilitou matemática, ciência, aritmética. Com algarismos romanos ou gregos, fazer cálculo, multiplicação, é impossível, é muito difícil. Ninguém fazia. Só os profissionais. Mas agora, com o zero, dá para fazer um sistema simples, democrático, e que realmente foi a invenção do zero que estimulou, tipo, o mundo moderno. Porque foi só com um sistema de contar fácil que facilitou a ciência começar. Eu, como jornalista, ou matemático jornalista, eu quis... Como que posso mostrar porque que foi na Índia que inventaram o zero? Então, sempre a primeira coisa que eu faço quando eu quero descobrir alguma coisa, eu ligo para a companhia aérea e reservo uma passagem. Então, eu fui para a Índia para entrevistar esses caras para entender porque foi na Índia que o zero foi inventado. Esse cara aqui, o barbudo, os dois são de barba branca, é o Shankaracharya Dipuri, que é tipo o homem mais... Mas, eu não posso dizer alto porque não tem uma hierarquia, mas o homem mais sagrado do hinduísmo. Ele também se diz que é matemático. A matemática é muito importante na cultura indiana. Então, eu quis fazer entrevista com ele. Mas, por ser um homem muito religioso, ele fala inglês muito bem, mas ele não pode falar inglês no templo. Então, eu tinha que falar inglês para fazer a pergunta para o discípulo aqui. E é traduzir e responder em hindi, em linguagem indiana. Depois, ele responde e traduz para mim. Isso não é um jeito bom de fazer uma entrevista, porque aí chega a resposta, não tem nada a ver com a pergunta. Então, também demorava muito, muito. Eu pensei que eu estava fazendo as perguntas erradas, porque você só precisa olhar para ele para entender porque o zero é importante na Índia. Imagina se eu fui ver o Papa, uma pessoa muito alta na rede de cristianismo. Ele teria cheia de coisas de regalias. Mas ele, o cara mais espiritual, ele não tem nada. Ele não tem posições. Ele só se veste usando essa roupa só. Ele só come a mesma comida, sem tempero, todo dia. Quando as pessoas vêm e dão coisas para ele, logo ele dá para outras pessoas. E você vê que a ideia da pureza é de ter nada. É de que nada é alguma coisa que você quer, porque nada é alguma coisa. Então, essa visão mística da Índia foi o que criou essa interpretação matemática. A interpretação matemática dessa visão mística é zero. A ideia mística era a ideia do nothingness, do nada. E é só com essa ideia que chegou os matemáticos indianos a construir essa interpretação que era o zero. Agora, normalmente a gente, o que que é o zero? Sempre quando eu era menino, pensei que a coisa redonda, o zero, era zero porque era um buraco com nada. Mas isso não é verdade. Os indianos criaram o símbolo do círculo zero porque isso são os ciclos do céu. Tipo, é tudo, é o infinito. Então, cada vez que a gente escreve um zero, realmente a gente tem essa ideia do infinito indiano. Agora, os indianos inventaram o zero que é o começo do sistema que nós usamos até hoje. Antes disso, tinha números. Tinha os números romanos, os gregos e antes disso, vários outros tipos de números de algoritmo. E tem que concentrar. Mas, quando foi o começo, a invenção do número mesmo. Também, quando eu comecei a pesquisar meu livro, eu pensei, ah, sempre que tive homem, tive números. Mas isso não é verdade. O número é uma invenção muito recente. Só talvez uns 8 mil anos atrás, o número foi inventado na Suméria, que agora é Iraque. E foi inventado para contadores poderem trabalhar. Imagina se você tem 20 cabrito, 20 ovelhas. Como que você vai dizer que você tem isso para vender? Ou até para ter seu estoque? Então, eles inventaram um sistema de pedacinhos de barro com símbolos. E o símbolo diferente era um número diferente. Então, isso foi a invenção dos números, mas também foi a primeira escritura na história do ser humano. Então, isso que eu acho sempre muito engraçado, uma ironia muito grande, que se não fosse por números, não ia ter livros, não ia ter palavras escritas, alfabetas. Mas a alfabeta começou com a tentativa de contar ovelhas, dizem, no Iraque, 8 mil anos atrás. Agora, o que é um número? Porque antes de ter números, a gente entendia quantidade. Mas o número não é só quantidade, é quantidade e posição. A gente chama cardanilidade e ordanilidade. Por exemplo, quando eu falo 5, ali é 5 pessoas. Isso, a quantidade de pessoas é 5. Mas quando eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é 5 de nada. 5 é a posição que vem depois de 4 e antes de 6. Então, para ter um entendimento, uma compreensão bom de números, precisamos entender ordanilidade, que é posição, e também cardanilidade. Eu pensei, como como jornalista posso explicar isso de um jeito espirituoso, engraçado, gostoso? Depois eu descobri que lá, no Japão, tem os primeiros não humanos que aprenderam a usar números. São os chimpanzês da faculdade de Kyoto. Como que você ensina um chimpanzê a entender números? Você tem que fazer duas coisas, entre ensinar quantidade e também posição. Então, uns 20 anos atrás eles fizeram isso. Com um computador sensível ao toque. Você faz umas tarefas e se a pessoa faz a tarefa correta, recebe uma comidinha. Um pedacinho de maçã é liberado. Então, eu gosto disso. Quando você faz a tarefa errada, não vem. Então, o chimpanzê aprende de como fazer. Então, para ensinar números, começaram a imagem de um lápis, dois lápis, três, quatro e depois um número, talvez dois. Tem que entender para tocar os dois lápis quando tem o número dois. E se toca essa e libera a comida, entende que é a coisa certa. E isso demonstrou mais ou menos um ano de ensinar a esses chimpanzês a quantidade. Depois desse ano, você dá para botar qualquer número de lápis e escolha de todos os algoritmos, e o chimpanzê ia tocar o algarismo correto, sem problema. A ordinalidade, posição, como que dá para ensinar um chimpanzê posição? O que aconteceu? Saia dois números aleatórios, dois algarismos, e o chimpanzê tinha que tocar o mais baixo e depois o mais alto, para receber comida. Isso também, o chimpanzê fez muito fácil. Então, quando poderia ter 100% de sucesso nessas duas tarefas de quantidade de posição, dava para dizer que o macaco entende números, algarismos de um até nove. Agora, quando esses chimpanzês entendem números, os cientistas realizaram, a gente não ensinou o zero. Então, eles decidiram de ensinar a quantidade zero, que isso é fácil, sempre quando não tem nada, é o zero, e quando é o zero, é quando não tem lápis. de ver se, entendendo a quantidade, o chimpanzê podia inferir a posição de zero. Então, é muito interessante. Então, ensinaram o chimpanzê sem problema de fazer a quantidade, o chimpanzê entendeu e depois botou esse teste de tarefa de ordinalidade. dois números, um é o zero, um não é o zero. E, às vezes, o chimpanzê toca o zero, às vezes não. Depois dos primeiros testes, eles fizeram a média de onde o chimpanzê achava que o zero era, em termos da posição dos números, e era entre seis e sete. Quer dizer, o chimpanzê não poderia inferir, entender posição, entendendo quantidade, não poderia inferir posição. E essa coisa entre quantidade e posição, que é tão natural, a gente aprende sem esforço, é a coisa que o chimpanzê não pode. Então, o chimpanzê, mesmo que entende números, não entende de sua forma tão profunda, com a profundidade que nós temos. Mas, o que é interessante, é que todos esses testes, esses projetos de ensinar números para os chimpanzês, descobriram outra coisa, que sim, tem capacidades cognitivas que chimpanzês têm, que homens e mulheres e seres humanos não têm. A tarefa que eu vou mostrar agora é que é incrível. O que acontece? Chega cinco números num padrão aleatório na tela, e depois de um certinho tempo, primeiro era 0,65 segundos, esses cinco números viram quadrados brancos. Aí, a ideia é que quando é quadrado branco, você tem que lembrar a ordem numérica e tocar a ordem numérica. Tá? Humanos e chimpanzês podem fazer, quando você dá para ver os números antes que virar quadrados brancos, 0,65 segundos, sem problema. Quando diminua o intervalo, por exemplo, se diminua para 0,43 segundos, não faz diferença nenhuma para o chimpanzê. Os homens começam a fazer muitos erros. E quando reduz, agora que eu vou mostrar, para 0,21 segundos, o ser humano não consegue, quase sempre erra. Mas o chimpanzê não faz diferença nenhuma. Então, eu vou mostrar agora, você tem que ver algumas vezes o que está acontecendo. Você vai ver cinco números durante só 0,21 segundos, você tem que lembrar a ordem e tocar na ordem. Começa, você viu os cinco números? Tem que tocar na ordem. Ele recebe a comida. Está tocado na ordem. Que impressionante! O ser humano não pode fazer isso. Esse experimento foi uns anos atrás. 0,21 segundos de poder ver um número. Com cinco números. Agora esse Ayumu, esse mesmo chimpanzé, consegue fazer com oito números com aquele tempinho, ou cinco números com 0,09 segundos. Que é uma coisa impressionante. E a pergunta é, por que chimpanzé tem essa capacidade, não sou biológico, de ter alguma coisa que é um dom que precisa para ver as coisas imediatamente na vida selvagem? Vou mostrar outra, para a mesma tarefa, uma outra coisa interessante que aconteceu. Talvez o Ayumu também, ele está lembrando. Ele toca para começar, vê os números, e ele está distraído. Ele está olhando para outro lugar. Durante dez segundos, ele nem está olhando para a tela. Ele volta. E lembra exatamente a ordem dos números. Exatamente. Agora, isso foi no Japão. E uma coisa que eu gostei de fazer nas minhas viagens, é que você acha que a matemática é a mesma coisa, porque é uma linguagem internacional. Tudo bem, pode ser. Mas o approach, o jeito que a gente vê matemática e números é diferente em todos os países, em jeitos até simples, mas que também profundo. E que a gente pode ver e apreciar com carinho números um pouquinho mais. Por exemplo, a marcação. Na América Latina, aqui no Brasil, quando você faz a marcação, você tem que contar até cinco, você faz isso. Eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco. É verdade? É só aqui que se faz isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes que vim para o Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa toda, se faz isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Que é a portão de cinco, five-bar gates. Não sei a tradução. Mas o que é interessante, eu pensei, lá na Europa, a gente é muito desenvolvido, mas fazer assim é igual homem na caverna. E também é muito ruim, porque aqui, entre três e quatro, a gente tem que contar. O jeito que se faz aqui no Brasil é muito melhor, é muito melhor. No Japão, na China, na Coreia, é totalmente diferente. Isso é um, dois, onde vai ser três? Três e quatro. Quatro e cinco. Que você pode pensar, isso é absurdo, é muito complicado. Qualquer criança querendo aprender matemática vai odiar, é muito complicado. Mas não é, porque isso é o kanji, o character, que quer dizer correto. Então é meio uma poesia. É um jeito de acolher o número, a coisa de apreciar a matemática. E se você não acredita, vai num restaurante chinês e pede cinco cervejas, e o cara vai escrever assim mesmo. É assim, não estou inventando essas coisas. Então, quando eu fui para o Japão, eu vi que tem muitas, muitos jeitos que, educação ligada à matemática, que o entendimento de matemática, de aritmética e de números é muito diferente do que a Europa e também do México do Sul. O principal jeito que é diferente, a principal diferença é o uso do abaco. Então eu trouxe um abaco aqui. Eu acho que, se eu der isso para um brasileiro, a gente vai usar como percussão. Porque parece igual a percussão brasileira, mas não é. E talvez o calculador de bolso mais antigo do mundo. Em todos os países, em todas as civilizações que inventaram números, terá alguma coisa parecida, de como calcular usando posição. Então, só para explicar um pouquinho como funciona, cada coluna pode ser um número de zero até nove. Então, esses, no começo, os quatro são zero, depois você mexe um, dois, três e três, quatro e quatro, para cinco, você bota as contas de baixo em baixo, e de cima em baixo, cinco, seis, seis, oito. E por que o abaco? Isso é interessante porque, no Japão, você não precisa, recuando, o abaco faz a multiplicação, a edição, a aritmética muito mais fácil, você faz muito rápido. Mas, no Japão, você não precisa estudar abaco para as aulas, para o colégio. Não precisa. Mas, mesmo assim, um milhão de japoneses estudam abaco nos clubes de abaco, depois da escola, todo ano. E tem 20 mil desses clubes do abaco. Por que eles fazem? Porque não é provado que, fazendo o abaco, faz você melhor em matemática. E se você quer ser melhor em matemática, tem outros cursos que vão aprimorar coisas para conseguir melhor nós em matemática. Eles fazem porque eles gostam. E eu fui para um desses clubes de abaco. E o que eles fazem lá, eles só, eles... Eles fazem adições e multiplicações e tudo. Quando você joga muito bem o abaco, é igual a arte marcial. Eu acho que em karatê, judô, essas coisas, você ganha um dan. O que quer dizer um dan? No abaco também, você ganha os danos. É uma coisa muito competitiva. Sempre tem um monte de concurso. E quando eu perguntei, mas por que você quer passar todo esse tempo melhorando a rapidez, a velocidade de calcular? Eles me perguntam, mas por que vocês, as pessoas, querem correr 40 quilômetros? Se tem a potencial, a possibilidade de fazer, a gente quer fazer da melhor forma possível. Então, isso são mais imagens da minha visita para esse concurso. Isso são os prêmios que você ganhar. Que troféu com o abaco em cima. Isso é o professor. Eu acho que nós temos muito a aprender, porque criança, conseguindo aprender com o abaco, gosta, faz a matemática, ser táctil. As pessoas gostam mesmo de fazer. Mesmo que não tenha uso nenhum de fazer, contar com o abaco. Alguma coisa interessante com o abaco, quando a gente dá para contar, fazer cálculos usando o abaco, depois de uns anos, a gente não precisa ter o abaco mais. Porque dá para visualizar o abaco na cabeça. Então, quando você, uma pessoa diz, 33 vezes 43, você visualiza o 33 no abaco imaginário, e você faz a contagem, tudo na cabeça. E isso é um dom que se chama Anzan. E o de Miyamoto, o professor lá, é um dos maiores professores de Anzan no Japão. E ele inventou um jogo para Anzan, que vou mostrar que virou febre no Japão. O que que é? É um jogo matemático, mas o único jeito de solucionar, de responder, é usando Anzan. porque os números vêm piscando tão rápido, que não dá para escrevê-los. Então, o que eu vou mostrar agora, é esse jogo que ele inventou, que se chama Flash Anzan, vai piscar 15 números em 3 segundos. Todos os números, são números entre 100 e 999. Então, tem 3 dígitos. e a ideia é que você tem que somar todos esses números e dizer o que que é a soma em cima. Vamos ver, vou te mostrar. Então, 15 números em 3 segundos em 3 segundos. Eu quero... Alguém grita a resposta serve para a pessoa. Pode fazer. 15 números em 3 segundos. 7907. Eles fizeram... Foi a primeira vez que eu pedi eles fazerem, porque eles nunca erram. Porque... Você tem que entender o que está acontecendo. O Abacu está imaginando. Vem o primeiro número, aí vem a posição. Vem o segundo número, já soma. Vem o terceiro número, já soma. Eles não lembram nenhum dos somas intermediários. A única coisa que ele pode fazer é de ler o que é o Abacu quando acabar. E essa... Vira uma febre no Japão e tem programas de televisão, tem jovens que são melhores do que outros, tem garotas gritando, tem prêmios. Dá pra... Tem um monte de site que dá pra praticar no Nintendo DS. também tem produtos que você pode pra fazer. Mas se você acha que isso é incrível, é incrível sim, mas não é tão incrível que essa outra coisa que eu vou mostrar, que o Abacu... Tá? Qual? O cérebro está mais ou menos... Tem dois hemisférios. Não tem mais de dois hemisférios, mas tem dois hemisférios. A de esquerda, que a gente usa pra linguagem e matemática em números. E a direita, que é... coisas visuais, de espaço. É coisa interessante, quando a gente começa a calcular com o Abacu, a gente não usa a parte da esquerda, a gente usa a parte da direita. Então, isso quer dizer que a gente pode fazer o Abacu, fazer o Anzan, fazer um desses jogos aqui, usando a parte direita, e a parte esquerda está liberada pra fazer outras coisas. Então, esse professor, ele ensina os alunos dele de... fazer essa coisa de contar, de somar, no mesmo... no mesmo tempo, fazendo um jogo de palavras. Isso é o meu último slide. A mesma coisa, o jogo de palavras. Então, o que você vai ver? São duas meninas de 10 anos, contando 30 números em 20 segundos, quando estão jogando um jogo de palavras. E uma fala... a palavra... a segunda palavra tem que começar com a palavra final do primeiro. Então, se eu... Eu acho que tem jogos de palavras em português, assim, se você faz uma... a segunda palavra tem que começar com o último sílabe da palavra anterior. E vamos ver o que acontece. 30 números em 20 segundos. Tem que ir somando todos esses números. Isso... O que eles estão... Quando esse jogo de palavras entre elas... E também contando todos esses números. é acertável, fizeram sem problema. Então, para finalizar, para concluir, é que o álbum é talvez o método de cálculo mais velho que nós temos, mas ainda é o mais versátil. muito obrigado. Sou eu e vou estar assinando livros depois, se quiser. Agora a gente vai... É, isso é o livro, se quem comprar, tem lá. Acho que talvez a gente vai fazer perguntas para ele e para mim. Pessoal, vamos direto para as perguntas então. Quem quer perguntar, alguém ajuda aí no palco. Pessoal, enquanto o pessoal das perguntas aqui, levanta a mão, quem quiser fazer pergunta, que o pessoal dos microfones vai até você. Enquanto vocês estão aqui preparando isso, eu só queria dizer o seguinte, o professor Alex tem o livro dele, tá certo? Já foi traduzido em 20 línguas, mas nesse caso é em português e está sendo vendido aqui do lado. Se quiser comprar o livro, você pode comprar que o Alex vai autografar depois, não vai? Sim, sim, sim. Tá certo, beleza. Vai lá, perguntas pessoal, vamos lá. Alex, eu sou coordenadora de um curso universitário, Engenharia de Computação, no interior de São Paulo. E a gente tem uma dificuldade muito grande no primeiro ano de aprovação dos alunos na disciplina de cálculo. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Essa transição dos brasileiros jovens que saem do ensino médio e vão para uma universidade sem essa preparação. de repente alguma ideia que a gente possa pôr em prática para poder tentar resolver essa falha. Eu não entendi por pegar a pergunta. Ela disse que ela é coordenadora de um curso de computação e a maior parte dos alunos rodam no primeiro semestre por não saber fazer cálculos. Cálculo. Ah. O que poderia fazer para a gente... Com quantos anos são esses alunos? Universitário. Primeiro ano de universitário. É. O que eu sei que na Inglaterra temos o mesmo problema que a matemática é obrigatória até 16 anos mas o governo está mudando isso porque está vendo que muita gente começando faculdade não entende nada de números que eles ficam correndo. Eu acho que o jeito de fazer é que você tem que continuar a educação matemática, tem que ser compulsário, obrigatório até 18 anos, mas também talvez o ênfase tem que ser um pouquinho diferente e não sou nunca dei aula mas é sempre quando eu conto minhas histórias sobre matemática as pessoas mesmo que não gostam de matemática eu não gosto porque você tem que dizer que a matemática é patrimônio cultural não é uma coisa que é só chato que matemática tem ligação com psicologia com religião com ciências com tudo e é só ter uma melhor compreensão que a matemática é envolvida de tudo as pessoas iam continuar a estudar próxima pergunta quem que é o próximo aí aqui ó meu nome é Guiane é o seguinte fala mais perto do microfone por favor no ensino médio mesmo no primário o Brasil está muito em matéria de matemática as crianças tem muita dificuldade quando chega no ensino médio eles ah eu vou pegar calculadora o celular e como que a gente poderia interagir para ajudar as crianças brasileiras você quer responder ok essa pergunta acho que é para o Alex mas eu posso responder por exemplo a maneira que eu fiz para aprender matemática foi a seguinte diferente do que é ensinado na escola por exemplo na escola o primeiro passo dar o conteúdo e fazer o aluno treinar em cima daquele conteúdo eu fiz exatamente o contrário eu pegava as questões e testava se eu conseguia fazer caso não conseguisse eu ia lá no livro buscar a solução aí a questão da calculadora a gente tem que ter um pouco de cuidado por exemplo a calculadora é muito útil acelera muito a execução dos cálculos mas só é útil mesmo quando o aluno já sabe o conteúdo completo já sabe calcular sabe dividir calcular raiz quadrada potência aí só nesse caso que a calculadora é útil mas até hoje não precisei de calculadora eu acho que vou precisar em breve mas ainda estou terminando no ensino médio pois é o meu conselho é esse se os seus alunos sabem realmente a matemática sabem calcular mesmo seria legal deixar usar a calculadora caso contrário não recomendo eu acho para adicionar é que o problema que nós temos na Inglaterra que talvez é um problema parecido aqui é que a maioria dos professores que dão aula para crianças de 5, 6, 7 anos não são formados em matemática são formados em as artes liberais etc então essas pessoas que estão dando os primeiros passos em números não gostam de números então eu acho que você tem que educar os professores de matemática para dizer que para ter mais carinho quando dá aula de matemática eu acho que isso na Inglaterra é um grande problema as pessoas os professores de primeiro grau de crianças eles não têm uma paixão para matemática sempre você aprende se o professor tem uma paixão para o assunto esse daí também é um problema aqui no Brasil um dos objetivos dessa Olimpíada de Matemática foi exatamente esse é encontrar possíveis professores de matemática porque simplesmente não há professor de matemática suficiente no Brasil mais alguma pergunta pessoal a gente acabou o tempo aqui está certo e na verdade o professor Alex vai estar aqui também respondendo perguntas e assinando o livro dele acho que a gente pode ter um tempo então parabéns os nossos né obrigado eu queria que o senhor Joaquim levantasse aqui ele veio acompanhando gostou da campo senhor Joaquim eu quero agradecer aqui o convite que foi feito para o Ricardo eu quero agradecer aqui o convite que foi feito para o Ricardo e eu como pai e segurança dele estou aqui presente valeu pessoal obrigado porque agora agora começa os outros palcos o pessoal começa a ir embora então não a gente parar quando está tudo bem ô Ricardo temos presentinhos aqui não temos cadê o kit campuseiro aqui atrás aqui ó ele disse que sempre sonhou em vir para campus nós não sabíamos a gente soube dele vocês não vão acreditar por causa do presidente Lula num evento de software livre que contou outra história foi aí que a gente descobriu que tu existia porque a gente estava em outro mundo e o Alex Belo a gente já conhecia do livro e por outras histórias pessoais aí da nossa turma foi quando a gente pensou que os dois fariam uma dupla perfeita então para que tu sinta sempre campuseiro e nós vamos querer que tu volte os outros anos vai ser o nosso campuseiro de honra nosso gênio da matemática e ele não conhece o livro do Alex tu conhecia pela internet o livro do Alex eu conhecia pela internet uma certa vez estava procurando por um equipamento eletrônico mesmo um projetor lá no Google Shop e encontrei o livro do Alex foi uma coincidência aí depois eu resolvi pesquisar sobre ele mesmo antes de ser ser convidado para participar desse evento nós levamos seis meses para conseguir contato com o Ricardo demora muito longe não tinha telefone tinha aqui na igreja mas a gente seis meses nós conseguimos e o Alex Pedro respondeu mais rápido foi em um mês é verdade só queria agradecer o Alex só queria fazer o seguinte o Alex o professor Alex vai estar autografando os livros é certo? tem outras perguntas para mim sobre minhas viagens eu estou aqui para responder eu respondo com todo mundo então como exemplo do que ele vai fazer você não quer autografar o meu? claro Bruno Bruno então assim daqui a pouco ele vai estar aqui autografando o livro tem que dar um para ele ele não tem livro no papel eu tenho um para ele eu tenho ok ok vai ali te levanta e faz a cena faz a cena eu dou isso para você depois eu aceno é isso aí pessoal então vamos voltar aqui mais uma vez quem quiser o livro do professor Alex está aqui na mesa que é ao lado ao lado direito do palco está certo? e muito obrigado a vocês pela participação obrigado mesmo obrigado professor